Os servidores públicos são responsáveis por mais da metade do crédito consignado contratado no país. A modalidade permite ao servidor acesso a linhas de crédito mais baratas. Mas segundo a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o incentivo levou 70% da categoria a comprometer sua renda. É o que explica o diretor da confederação, Pedro de Souza. Hoje nós estimamos que aproximadamente 70% da nossa base estão pendurados em empréstimo consignado. Passam por situações extremamente delicadas, e qualquer perspectiva, inclusive de facilidades, entre aspas, que apareça, é evidentemente que o servidor se agarra, às vezes até pela própria situação de desespero, que não tem mais para onde, não tem mais saída. Então, qualquer aumentozinho de marcha ou uma possibilidade de aumentar o endividamento, é evidentemente que o servidor se agarra. Ano passado, o Congresso aumentou de 35% para 45% a margem do crédito consignado, sendo que 5% reservados exclusivamente para a amortização de dívidas de cartão de crédito e mais 5% para o cartão de benefício. O projeto em discussão na Câmara torna facultativa essa reserva. Em audiência na Comissão de Administração e Serviço Público para discutir o assunto, Cíntia Curado, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, disse que a proposta é bem-vinda. O projeto, ao permitir à faculdade, ao servidor, que ele escolha a melhor forma, dentro desses 45%, utilizar a sua margem, ele é bem-vindo e é possível, sim, ser feito. O servidor vai saber a sua maior necessidade, se naquele momento para cartão de crédito, com a linha de financiamento, ele vai poder decidir. O relator do projeto é o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal. Os riscos associados desse crédito consignado mostram cada vez maiores no contexto dos cartões de crédito e dos cartões de benefício. Em primeiro lugar, observa-se que os juros são superiores aos das operações de crédito consignados tradicionais. Além disso, ele tem um uso automático e permanente dentro dos limites de crédito aplicáveis a cada usuário. Decreto publicado pelo governo no último dia 31, regulamenta o aumento do limite no crédito consignado. Entre outros dispositivos, prevê que as taxas de juros cobradas serão limitadas ao percentual estabelecido em ato do Ministério da Gestão. Rafael Baldi, da Federação Brasileira de Bancos, disse na audiência que a taxa de juros do consignado para servidor público é a menor taxa que tem hoje no crédito consignado. A gente tem que ter a faculdade de escolher, no caso de uma necessidade do orçamento familiar, se a gente pode ou não contar com o empréstimo uma taxa baixa. É claro que aqui a gente não está falando de compra por impulso, a gente está falando necessidade de complemento do orçamento familiar. As opções de empréstimo, elas têm que ser bem avaliadas. A gente tem que ser bem avaliadas.